Bom dia, Nono Ano. Bom dia, Nono Ano. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos conversar de novo sobre cinema, mas sobre um outro assunto, mais variado, a respeito de cinema. Vamos dar uma olhada? Tá bom. Vamos lá. Atividade da apostila, o texto, está na página 10. Dá uma espiada lá. Abre lá e acompanha comigo. Primeira atividade, nós vamos pular o texto da página 9, vamos direto nessa citação aqui do Martin Scorsese. Movies touch our hearts and awaken our vision and change the way we see things. Então os filmes tocam os nossos corações, e despertam a nossa visão e transformam ou mudam a maneira como nós enxergamos as coisas. Eles nos levam para outros lugares. Eles abrem portas e as cabeças. Movies are the memories of our lifetime. Os filmes são as memórias da nossa vida, da nossa existência. We need to keep them alive. Nós precisamos mantê-los vivos. Filmes, né? Então, eu quero que você pense aí, reflita a respeito dessa citação, disso que o Martin Scorsese falou. E eu quero que você liste duas... Que para você são as vantagens mais importantes de assistir filmes, dos filmes, tá bom? Quais são as duas mais importantes daquelas que ele mencionou? E eu quero que você me conte também. Isso é a primeira coisa. E a segunda, eu quero que você me fale por que você escolheu essas duas. Por que que isso é importante para você? Tá bom? Vamos seguir. Agora sim, na página 9, o texto... The Film Foundation. Filmmakers for Film Preservation. The Film Foundation. Movies are more than just entertainment. Os filmes são mais do que uma simples diversão. They are a door to knowledge. Eles são a porta para o conhecimento. Knowledge of art, history, society. Conhecimento da arte, da história, da sociedade. Knowledge of ourselves. Conhecimento de nós mesmos. The language of film is a powerful one. A linguagem dos filmes é uma que é poderosa. Communication using moving images is everywhere. The language of film is universal. A comunicação usando imagens em movimento está em toda parte. A linguagem dos filmes é universal. Movies enable us to see the world through another's eyes. Os filmes nos possibilitam enxergar o mundo através dos olhos de outra pessoa. Filmes são a representação da nossa cultura através do tempo. Eles comunicam ideias, sentimentos, medos e aspirações. Então, a fundação do filme, TFF, é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada em 1990 e se dedica a proteger e preservar a história do cinema. By working in partnership with archives and studios, the foundation has helped to restore over 800 films, which are made accessible to the public through programming and at festivals, museums and educational institutions around the world. So, trabalhando em parceria com arquivos e com estúdios, a fundação ajudou a restaurar mais de 800 filmes que se tornaram acessíveis ao público através de festivais, nos museus e em instituições de ensino pelo mundo todo. The Film Foundation's World Cinema Project has restored 32 films from 21 different countries, representing the rich diversity of the world of cinema. A fundação do filme, o projeto da fundação do filme, chamado World Cinema, o cinema do mundo, restaurou 32 filmes feitos em 21 países diferentes que representam uma rica diversidade do mundo do cinema. O currículo, ou a grade educativa gratuita da fundação, chamada The Story of Movies, a história dos filmes, ensina jovens, mais de 10 bilhões de jovens, a respeito da história e da linguagem dos filmes. By introducing young people to classic cinema, the program encourages an appreciation of film as an artistic, cultural, and historical document, leading to an awareness of the importance of artists' rights and the need to protect the motion picture heritage. Então, ao mostrar para os jovens e apresentar a esses jovens o cinema clássico, o programa educacional encoraja a apreciação dos filmes como uma manifestação artística, cultural e como um documento histórico, levando-os a uma noção, uma consciência da importância dos direitos dos artistas e a necessidade de se proteger a herança do cinema. The program has been used by over 100,000 educators and more than 40,000 schools across the USA. Esse programa educativo já foi usado por mais de 100,000 professores e educadores em mais de 40,000 escolas por todos os Estados Unidos. Young people need to understand that not all images are there to be consumed like fast food and then forgotten. We need to educate them to understand the difference between moving images that engage their humanity and their intelligence and moving images that are just selling them something. So, as pessoas, os jovens devem ou têm que entender que nem todas as imagens estão ali para serem consumidas como um fast food, uma comida, um restaurante rápido, né? E daí serem esquecidas. Nós temos que educar os jovens para que entendam a diferença entre imagens e movimento que engajam a humanidade neles e a inteligência deles das imagens e movimento que estão ali só para vender alguma coisa. Isso aí quem disse foi o Martin Scorsese, ok? Então, perguntas a respeito do texto. What's the main purpose of the TFF? Qual é o propósito, o principal propósito do The Film Foundation? It is to protect and preserve motion picture history. Lá no texto. How many films has The Foundation helped to restore? Na época que escreveram esse texto, mais de 800. Eu entrei no site do TFF ontem e já estava em mais de 850. Então, é um trabalho que não para. So, it has helped to restore more than 800 films. How does the story of movies teach young people about film language and history? Como? E esse programa, a história do cinema, ensina os jovens a respeito da linguagem e da história dos filmes. Então, fazem com que os jovens reflitam a respeito do contexto histórico, das técnicas cinematográficas, de tudo o que envolve um filme, tá bom? Então, does the story of movies show the importance of protecting the motion picture heritage? If so, how? Yes, it does. It shows that importance by encouraging the students to appreciate the films Então, à medida que eles encorajam os alunos a apreciar os filmes como um documento artístico, cultural e histórico, eles encorajam esses alunos a entender que precisa ser preservado. As matrizes, os filmes, têm que ser preservados. Porque eles se degradam com o tempo. Eles são química, né? Impregnada num acetato, num plástico. Então, precisa de uma preservação. Ok. Nós vamos fazer uma atividade de vídeo agora. Durante a aula ao vivo, vou apresentar o vídeo. Agora, nós vamos aqui relembrando essa citação do Martin Scorsese. Movies touch our hearts and awaken our vision. And change the way we see things. They take us to other places. They open doors and minds. Movies are the memories of our lifetime. We need to keep them alive. Então, esse aqui é o Martin Scorsese. e foi quem falou e quem iniciou esse movimento de preservação dos filmes, do cinema. Tá bom? E eu estou trazendo um outro diretor, um outro filmmaker, que é o George Lucas. Se você já assistiu Star Wars, se lembra dele. Preservar os filmes em termos de legado para o futuro é provavelmente a coisa mais importante que podemos fazer. We spend a great deal of time, energy, money trying to preserve antiquities, trying to preserve other art forms. And I think it's equally important that we spend some of our resources to preserve films. Nós gastamos um monte de tempo, energia, dinheiro, tentando preservar antiguidades e tentando preservar outras formas de arte. Então, ele diz que eu penso que é igualmente importante gastar alguns dos nossos recursos para se preservar os filmes. Então, ele entende que isso é um legado para gerações futuras. Então, durante a aula vou apresentar um vídeo com o Martin Scorsese falando, com o George Lucas falando, para que vocês possam responder a essas perguntas. Ok? Se você não assistiu a aula ao vivo, está assistindo a sua aula gravada, entra no PDF, você vai conseguir lá no PDF pegar o link das duas gravações. É numa página só, tem vários diretores ali ou tem citações desses diretores ou tem um vídeo com eles, tá bom? Entre eles tem o do Martin Scorsese e do George Lucas, mas tem outros também. A atividade da aula, pessoal, está no Book Widgets, é uma atividade de completar o parágrafo com as palavras do quadro. Então, você vai clicar e arrastar, completando e preenchendo os parágrafos a respeito da instituição, da organização, da Film Foundation, da fundação, e a respeito do programa educacional deles, The History of Movies. Ok? Então, entra lá, acessa, se possível, entra na aula ao vivo, nós vamos resolver as atividades juntos, ok? See you online! E aí